Música Bom dia, Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Estou aqui com o jogador Yuri Almeida do Bom Cesso Primeiramente Yuri, gostaria de agradecer o tempo aqui no canal Eu queria que você falasse sobre o treino de hoje, o que foi desenvolvido Hoje de manhã aqui no estádio Leônidas da Silva Primeiramente bom dia, agradeço pelo convite e pela participação O treino hoje foi visando o jogo de quarta-feira Um jogo de suma importância para a gente aí na Copa Rio Primeiro jogo de ida aqui em casa e a gente espera fazer uma boa apresentação Vai ser um jogo bem difícil, um jogo bem complicado Mas a gente vem treinando bem, desenvolvendo bem para que a gente consiga fazer um bom jogo Quem sabe sai com a vitória aí para que vai ser importante para a gente aí no decorrer da competição E como é que foi a preparação do treino aí de hoje aí? Você falou no treino, o que vocês desenvolveram? Como é que foi o treino de hoje aí? É saída de pressão, né? A gente vai estar treinando a saída de pressão e pelas laterais do campo, né? A gente tem facilidade O treino foi bem intenso, um calor absurdo aqui, um sucesso Mas o professor Vinícius aí fez um bom treino, uma boa atividade A gente está se preparando aí para o jogo de quarta-feira É, você estava lesionado, né Yuri? Até os jogos contra o Sampaio Correia Como é que foi o papel de torcedor, cara, ver de fora? Eu queria que você falasse aí para a gente aí do nosso canal É, ficar de fora é sempre ruim, né? Mas que a gente fiz a pré-temporada toda com o grupo aí Bem próximo de começar o campeonato Senti uma mesão, mas já passadas a Deus, eu recuperei Estou bem, já estou tranquilo E espero ajudar a equipe Que é um sucesso Todo mundo aí a fazer um bom jogo, né? Fazer um bom jogo E como torcedor, cara, fica nervoso, né? Ficar lá de fora, não podendo ajudar o time Mas deu tudo certo aí Empatamos dentro de casa e conseguimos o triunfo fora de casa Que foi muito importante para a gente aí Agora, como jogador, vai ser melhor, né? Que a gente já pode intervir nessa situação Sem dúvida E são dois confrontos contra o Madureira Nessa segunda fase agora É um clássico aqui do Rio de Janeiro Um clássico bem charmoso aqui da Zona Norte, né? O Tricolor Suburbano, o antigo Subúrbio Contra aqui da Zona da Leopoldina, aqui o Bom Cesso Os jogos vão ser no dia 21, aqui No estádio Leônidas da Silva E depois da 27, lá em Madureira Eu queria que você falasse aí sobre esses dois jogos aí A honra de vestir a Camila do Bom Cesso Nesse bom jogo aí contra o Madureira Então, estar aqui no Bom Cesso Para mim é muito importante, né? Estou muito feliz em estar aqui Estar nesse grupo muito bom de jogadores qualificados O confronto contra o Madureira, cara São duas equipes de tradição no estado do Rio de Janeiro São duas equipes que têm uma camisa pesada aqui no Rio de Janeiro E com certeza vão ser dois jogos de muito equilíbrio Tenho certeza disso É onde a gente vai buscar todo o tempo o gol Como aqui e como lá também vai ser um jogo bem disputado Acredito também por conta do horário do jogo Vai ser um jogo muito intenso, né? Mas eu tenho a convicção, tenho certeza que Nós vamos fazer um bom jogo E que nós vamos conseguir passar na Copa Rio Que é o nosso objetivo É, nós já vamos falando sobre Essa semana na live aqui do canal Sobre a série B2 do Campeonato Carioca A estreia do Bom Cesso vai ser contra o Serra Macaense Você coloca aí daqui a uns 35 a 40 dias Mais ou menos já É a data aqui, dia 29 29 de setembro Para ser mais exato É subir com o Bom Cesso Colocar o Bom Cesso nas divisões mais acima do Campeonato Carioca Esse é o principal objetivo, né Yuri? Com certeza O objetivo com certeza vai ser o acesso, né? Para B1 É um campeonato que a gente vem já há dois meses pensando, né? Agora saiu aí a tabela que vai ser com o Serra Macaense fora, né? Dia 29 A gente vem se preparando jogo a jogo, né? Eu acho que agora o mais importante é pensar no Madureira Mais a B2, com certeza É o nosso objetivo aqui do acesso para B1, com certeza Já vem sendo trabalhado E o nosso grupo é bom Peças boas, né? É um grupo que tem bastante opções para o treinador Então assim, a B2 vai ser a nossa meta O nosso objetivo Mas agora a gente está pensando no confronto com o Madureira Sim, já estamos chegando mais um pouco para a parte final E esse grupo que você falou Desse grupo que está sendo montado Ao seu ver, como é que está? Você está gostando? O grupo está bem entrosado? O grupo é unido? O grupo como é que é? O grupo é bem unido O grupo é bem fechado, né? Na verdade, a gente é bem unido mesmo Poucas das vezes peguei um grupo tão... Tão gente boa, galera gente boa O ambiente no vestiário é muito tranquilo A gente que, quem está do lado de fora, está apoiando quem está dentro E quem dentro está apoiando quem está fora Eu acho que não tem vaidade É um grupo muito humilde E por conta dessa humildade e do talento que nós temos Eu acho que a gente está pronto para os desafios da temporada aí Que vai ser bem difícil Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um bom campeonato da B2 Buscando e visando o acesso E aí, a lesão, está melhor? Como é que está? 100% Graças a Deus, tratei pra caramba Agoniado, mas consegui recuperar 100% A parte física também está 100% E agora só aparecendo os jogos mesmo para ganhar no ritmo de jogo Mas tenho certeza que estou pronto, estou preparado para poder ajudar A última, para fechar Fala sobre o treinador Vinícius Almeida para a gente aí no nosso canal Com certeza Vinícius é um treinador muito qualificado, né? Tem um perfil bem forte, uma pessoa bem honesta, bem sincera Trabalha muito bem, sempre visando defender o grupo, né? Deixar o grupo bem unido, isso que ele preza, né? E a gente vem fazendo uns bons treinos, né? Vinícius teve passagem já em time grande E eu conheci ele até no Vasco, inclusive Quando a gente esteve lá Mas Vinícius Almeida é uma pessoa muito do bem, uma pessoa boa E está feliz pela oportunidade também A gente também está correndo por ele E é um rapaz super gente boa E está disposto a vencer na vida também como treinador E tem capacidade e condições De desenvolver o melhor dele para agradar, agregar o futebol Show Yuri, eu queria que você agradecer para você mais uma vez O carinho sempre com o canal Gato Mestre E que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal aí Muito obrigado pela oportunidade Espero fazer a torcida de bom sucesso aí E vamos juntos aí pelos objetivos do final do ano aí Obrigado Valeu Yuri, obrigado aí Um excelente dia E boa sorte no jogo contra o Madureira aí, tá? Amém, amém Vamos precisar sim Primeiramente, bom dia Canal Gato Mestre, Marcos Eduardo Estou aqui com o meia Hugo Iglesias Nome de craque da música E o cara joga a bola também Fez um grande jogo contra o Sampaio Correia Aqui no estadio Leone da Rada Silva Onde o bom sucesso empatou no primeiro jogo E depois saiu com a classificação lá no estádio Ossi Rezende Hugo, primeiramente bom dia Muito obrigado Eu queria que você falasse aí da expectativa desses confrontos Contra o Madureira agora na Copa Rio Bom dia A expectativa é a melhor possível A gente vem trabalhando muito bem Desde o começo da preparação A gente está muito focado, muito preparado Como você falou A gente fez dois grandes jogos contra o Sampaio E agora a gente vem para mais dois grandes jogos E para classificar contra o Madureira Show Idade, fala um pouco da sua carreira para os nossos seguidores As pessoas que visualizam que o nosso canal Gato Mestre É um canal bem raiz Cobertura do futebol carioca dos times de menores investimentos Eu tenho 21 anos Fiz a base no... comecei no Vasco Depois tive uma passagem pelo Botafogo E esse último ano eu estava na Portuguesa Aí vim da Portuguesa emprestada agora para o bom sucesso Para fazer esse final de temporada agora da Copa Rio Mais a B2 É, lamentavelmente, né? Você falou em Portuguesa A Portuguesa ontem foi eliminada por Maringá Eu aposto que você tem vários amigos lá no elenco E como é que você sentiu isso daí? Foi uma... Fico chateado, né? Triste Porque a Portuguesa é um clube tradicional, né? Fez um grande investimento para esse projeto de subir para a Série C Infelizmente não conseguiu, mas tenho certeza que eles vão vir agora fortes Para fazer uma boa campanha na Copa Rio E ano que vem um carioca bom e tentar subir de novo para a Série C É, fala um pouco do grupo aqui do bom sucesso aqui Você chegou agora recentemente O grupo é unido, é forte Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí Bom, o grupo me recebeu muito bem Acabou que a gente é um grupo novo, né? Que se juntou há pouco tempo Mas todo mundo muito unido Grupo muito... Muita gente boa, muito legal E a gente está sempre junto, rindo, alegre Trabalhando junto, forte E, pô... Não tem palavras para falar do grupo Só elogios mesmo Tem algum ídolo no futebol que te inspira, Hugo? Ah, tem sim Tem o Iniesta, claro E agora mais recente, assim, no top, o De Bruyne Olha, você escolheu bem Dois grandiosos jogadores, cara Queria que você falasse um pouco do treino de hoje Do trabalho do Vinícius Almeida também para a gente O treino foi mais tranquilo, né? Mais posicional para o jogo Mais tático Mais tranquilo para a perna não ficar muito pesada Para o jogo de quarta-feira Show de bola Esses dois jogos contra o Madureira Como até falei aqui com o Yuri Almeida É o clássico do Rio de Janeiro, né? Dos times de melhores investimentos Madureira e Bom Cesso O Bom Cesso sempre teve um bom retrospecto Contra o Madureira Eu queria que você falasse um pouco do primeiro jogo E depois a gente vai falar um pouquinho do segundo também Queria dividir por partes aí Ah, eu tenho... A gente tem a total noção que Na nossa casa a gente vai fazer um grande jogo Até mesmo com o apoio da nossa torcida A gente vai pressionar desde o início Tentar fazer o placar Para sair com o melhor placar Para o jogo de volta Era isso que eu ia falar Lá do jogo lá em Madureira Lá na segunda parte, como eu te falei O jogo lá em Madureira Deve ser um jogo duro também Difícil A torcida do Madureira deve comparecer É o horário 2h45 Os dois jogos O que é que o Bom Cesso tem que usar lá em Madureira Para sair com a classificação No seu modo de ver? Olha, eu acho que Claro que vai ser um jogo muito difícil Mas eu acho que é mais a gente fazer o nosso jogo Acho que a gente tem uma ideia muito clara de jogo E a gente fazer o nosso jogo com o nosso time Que tem uma mescla de experiência Com a juventude também E tranquilo que a gente Eu tenho certeza que a gente vai fazer dois grandes jogos E sair com a classificação Hugo, muito obrigado O Hugo Iglesias Falei com ele aqui Eu queria que você deixasse uma mensagem final Para o nosso canal O canal Gato Mestre Que é um canal de coleção de caminhos históricas Futebol raiz E cobertura de jogos Falar para a rapaziada aí Para acompanhar O canal O canal muito tradicional Muito bom Deixa o like Se inscreve Tudo Acompanhe Que tem ótimas transmissões E ótimos vídeos aí Obrigado Hugo Tamo junto Boa sorte aí nesses confrontos com a Madureira Valeu Obrigado Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho